Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, primeiro ano da Era de Ouro Lula, o povo no poder novamente. Você já está preparado para viver num mundo sem Jair Bolsonaro, com Bolsonaro fora da política, com Bolsonaro não berrando mais nas orelhas, porque no meio político é dado como certo que Bolsonaro vai ficar inelegível por oito anos. São 16 ações que já existem no TSE, que já estão tramitando e algumas delas já estão em estágio avançado, já estão até na fase de oitivas. Já teve gente que já prestou depoimento e é muito, muito, muito provável que pelo menos uma dessas 16 torne Bolsonaro inelegível por oito anos. Abuso de poder econômico, abuso de poder político, são tantas as denúncias, e todas a gente sabe que ele fez mesmo, que o Bolsonaro muito provavelmente fica inelegível e a política já se prepara. Outros nomes da direita já se articulam para herdar esse público que votou no Bolsonaro, que não vota na esquerda, que não vota no Lula, que não vota no PT, esse pessoal vai ter que votar em alguém. Antes do Bolsonaro, eles votavam no PSDB. Depois do Bolsonaro, eles abandonaram o PSDB e grudaram lá no pé do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, para algum lugar eles vão ter que ir. Então já começa uma sucessão, porque Bolsonaro, pela própria política, é dado como certo para fora de 2026 e para 2030. Vou te contar com calma, sem enrolação, eu só peço para você se inscrever nesse canal, se você já é inscrito ou para se tornar membro, para apoiar o trabalho. Vamos direto ao assunto? Eu vou compartilhar uma notícia aqui com você, vamos ler juntos. Olha, Bolsonaro responde a 16 ações no TSE que podem deixá-lo inelegível por tal Metrópolis. Leia comigo. Além de não ter conquistado a reeleição em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar fora das disputas eleitorais de 2026 e de 2030. Para qualquer cargo, a conduta do ex-mandatário da República no pleito deste ano é contestada por partidos, por ex-candidatos e colegações em pelo menos 16 ações de investigação judicial eleitoral. As acusações são de uso de poder econômico e político, além de uso indevido dos meios de comunicação social. Elas tramitam no TSE sob relatoria do corregedor-geral-eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Algumas têm decisão liminar já proferida, mas todas ainda dependem de resolução do mérito. Diferentemente das ações que tramitam no STF, os processos na justiça eleitoral independem de foro de prerrogativa. Quer dizer, no TSE não existe foro privilegiado. Então, Bolsonaro não será julgado por uma instância inferior. Algumas das ações podem deixá-lo inelegível? Já estão em fases de oitivas, como a que ouviu o então ministro das Relações Exteriores, Carlos França, em 19 de dezembro. Por quase duas horas, o chanceler depois presencialmente, na sede da corte em Brasília, sobre a reunião que o então presidente Jair Bolsonaro teve com diplomatas no dia 18 de julho no Palácio da Alvorada. Na reunião, o mandatário da República à época levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas e repetiu argumentos já desmentidos por órgãos oficiais. O ato foi interpretado como propaganda eleitoral antecipada, uma vez que o encontro aconteceu em período eleitoral. No caso, Bolsonaro é investigado pela prática de propaganda antecipada irregular. Outras ações ainda em julgamento acumulam vídeos, provas, falas, testemunhas sobre a possibilidade de Bolsonaro ter usado o cargo que exercia em seu favor, causando assim desequilíbrio na disputa eleitoral. A AIGI, com processo de número 060198832-2022-600, apura, uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político. É uma ação de autoria da Coligação Brasil da Esperança de Lula contra Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto, Flávio Nantes Bolsonaro, Flávio Chocolate, Eduardo Nantes Bolsonaro, Dudu Bananinha, Carla Zambelli Salgado, Beatriz Kicis Torrents de Sordi, Nicolas Ferreira de Oliveira, Gustavo Gayer Machado de Araújo e Magno Pereira Malta. A coligação alega que os investigados, a partir de premissas corrompidas, usaram as redes sociais para propagar a narrativa de que o sistema eleitoral brasileiro seria inseguro e manipulável, alcançando milhares de seguidores, de modo a exercer uma dominação do território virtual através da manutenção de seus vínculos, um perfil publica, outro perfil comenta e o outro compartilha, para amplificar o alcance da desinformação e violar a liberdade de pensamento, opinião e voto livre e consciente das pessoas. Diz ainda que Bolsonaro se valeu das prerrogativas de seu cargo público para a consecução dos citados objetivos em diversas ocasiões, citando a divulgação de documentos de um inquérito a que teve acesso em razão do cargo, a reunião com embaixadores em 18 de julho e a narrada cooptação de instituições públicas como a Polícia Rodoviária Federal para interferir no curso normal da eleição. Os demais investigados, detentores de cargos parlamentares, segundo alega a coligação, teriam também abusado de seu poder político, empregado para manutenção desse poder a custo da eliminação do jogo democrático. A ação questiona Bolsonaro, essa já é outra, questiona que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e econômico. A coligação de Lula alega que houve concessão ilegal de benefícios financeiros decorrente de diversos atos de Bolsonaro durante o período eleitoral, valendo-se da máquina pública para otimizar programas sociais, com o claro intuito de angariar votos e, portanto, influenciar na escolha de eleitores brasileiros, de modo a ferir a lisura do pleito. Entre outras medidas, foram citadas como ações exploradas de finalidade eleitoreira. A antecipação da transferência do benefício Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, antecipação de pagamentos de auxílio a caminhoneiros e taxistas, programa de renegociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal, liberação de FGTS futuro para financiar imóveis, anúncio pela Caixa de crédito para mulheres empreendedoras, crédito consignado do Auxílio Brasil, vantagens a concursados de segmentos alinhados a Bolsonaro. Nesse caso, o ministro Benedito Gonçalves votou pela admissibilidade da ação e ela ainda vai a julgamento. E tem mais um monte de ações aqui, olha, abuso de poder político, abuso de poder e uso indevido de e-mail e comunicação, abuso de poder e uso indevido de e-mail e comunicação por causa da Jovem Pan, abuso de poder econômico, Casa da Pátria é outra ação, abuso de poder econômico, disparos de SMS pelo Detran, abuso de poder político são as lives que ele faz, abuso de poder econômico, viagens oficiais durante a campanha, abuso de poder econômico, descumprimento de decisão judicial, abuso de poder político econômico, o desfile de 7 de setembro, abuso de poder político econômico, outra ação do 7 de setembro. Então você vê que a situação é muito complicada porque as ações já foram admitidas pela Justiça Eleitoral, algumas já estão na fase de oitivas e daqui para frente o bicho pode pegar porque a lei eleitoral é muito rígida, ela é muito mais rígida e ela é mais rápida do que a justiça comum. Interferir no resultado de uma eleição é interferir na democracia, isso não pode ser aceito, são 16 ações, basta que uma seja dada contra Bolsonaro e ele fica inelegível por oito anos. Aí eu quero saber a sua opinião, você acha que o Bolsonaro fica inelegível por oito anos? Você acha que ele consegue dar um jeito? Lembre-se que o presidente do TSE é o Xandão. Você acha que ele consegue dar um jeito? Ou você acha que ele fica inelegível por oito anos? Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir a sua opinião. De noite tem live, a gente volta para conversar. Um beijo grande meus queridos e eu já fui. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.